A grande questão da ressignificação, na verdade o grande problema disso, é quando nós queremos ressignificar traumas. Você muito provavelmente já ouviu a palavra ressignificar. Você já tentou ressignificar os seus traumas? Em algumas questões isso deu certo, em outras nem tanto. Nesse vídeo aqui eu quero te levar além da ressignificação para que você entenda quando os processos de ressignificação são muito úteis na sua vida e quando eles podem atrapalhar a sua cura. Se esse tema te interessa, fica comigo nesse vídeo até o final. Meu nome é Manuel Augusto, eu sou escritor, professor, fundador do núcleo terapêutico Sinapse, especialista no campo da terapia somática pré-hiperinatal, que é um campo que nos ajuda a compreender como as experiências precoces de nossa vida, de gestação, de nascimento, logo após, continuam influenciando os nossos comportamentos, emoções, pensamentos e atitudes até hoje na vida. Bom, então a gente vai falar sobre ressignificação. Este é sempre um tema muito polêmico e a primeira coisa que nós temos que entender, a palavra ressignificar é óbvio que ela quer dizer dar um outro significado. Então eu vou te contar uma história. Olha, certa vez eu estava com um médico na época da pandemia, eu tinha pegado Covid e realmente eu estava muito preocupado com os efeitos pós-Covid que muitas pessoas vinham relatando e eu queria fazer um check-up. Este médico me indicou uma outra médica de confiança, que era uma médica integrativa, e ele disse, ela vai te varrer de exames, fique tranquilo quanto a isso. Eu fui, procurei ela, de fato, ela me varreu em vários exames e eu fiquei muito intrigado com algumas coisas, porque eu achava que eu era uma pessoa saudável, que eu comia saudável, que o meu estilo de vida era muito saudável porque eu praticava exercícios físicos. Por exemplo, no café da manhã eu comia duas fatias de pão integral com um peito de peru, com queijo branco, com um copo de suco de laranja, com requeijão light, e eu achava que tudo isso era muito saudável. Até que ela mostrou nos meus exames o quanto os indicadores de inflamação estavam altos e me ajudou a entender que, por exemplo, um suco de laranja sem a fibra da fruta é uma bomba para o fígado, então realmente não fazia bem. Ela me ajudou a compreender que o pão, pelo glúten, que ele foi modificado geneticamente, ele era inflamatório. Ela me ajudou a entender sobre os nitritos e nitratos contidos no peito de peru, que eu achava que era saudável, e também o queijo, que era derivado do leite, a proteína, da caseína, que não era digerida e acabava sendo inflamatória. Eu fiz um teste de 90 dias sem nada desses alimentos, de fato, os marcadores de inflamação nos meus exames mudaram radicalmente. E, além disso, eu percebi mudanças no meu corpo, no meu sono, na minha clareza mental, etc. Bom, um disclaimer aqui. Eu não sou nutricionista e eu não quero te convencer de nada, mas eu só quero te trazer uma ideia. Eu dei um novo significado ao suco de laranja, logo eu ressignifiquei, não foi? Ao peito de peru, ao pão integral, ao queijo. Você está entendendo que, sim, nós podemos ressignificar? Eu ressignifiquei o significado antigo que eu tinha. Eu mudei ele. Só que essa situação cotidiana, ela não diz respeito a traumas. A grande questão da ressignificação, na verdade, o grande problema disso, é quando nós queremos ressignificar traumas. Hoje, no campo da traumatologia, com todos os estudos que nós temos, a ciência tem avançado muito nesse campo e nos trazendo muitos pontos importantes. Por exemplo, o que nos traumatiza não é o evento em si, mas são os resíduos traumáticos. E aquela experiência, por exemplo, se ela aconteceu rápido demais, o meu nível de desamparo, a falta de apoio e a precocidade, isso com certeza vai abalar as minhas estruturas biológicas, como o meu sistema nervoso. O trauma vai ficar alojado muito além dos pensamentos. Ele vai ficar alojado de forma residual em respostas incompletas de luta, fuga, congelamento e colapso do próprio sistema nervoso. Vai ficar presa em grupos musculares, na fáscia do músculo, etc. E hoje, com terapias somáticas, como por exemplo, a terapia somática pré-iperinatal, nós conseguimos dar esse espaço para o corpo liberar muito dos resíduos traumáticos. Mas querer ressignificar traumas pode ser um grande problema. Primeiro, você entendeu que existe uma parte biológica. E quando nós estamos querendo ressignificar, nós visitamos o que aconteceu e nós importamos uma ideia de como agora eu posso me sentir que eu entendi o trauma. Bom, eu posso ressignificar neste nível mais cognitivo e, às vezes, um pouco emocional. Mas existem grandes problemas. Por quê? Se os resíduos traumáticos não forem liberados do sistema nervoso, estas respostas que continuam influenciando a minha vida nos meus comportamentos, nas minhas ações, nas minhas atitudes, continuam lá. Ok? E aí vai virar uma batalha interna. Porque sempre que esses resíduos traumáticos voltarem a nível de sensações, pode ser que eu esteja lá numa terapia, numa constelação, em qualquer ambiente que seja, eu vou lutar contra mim mesmo porque, ah, agora isso está ressignificado. Deixa eu te dar um exemplo. Certa vez, eu trabalhei com uma cliente e eles faziam regressões à infância no tipo de terapia que ela estava se submetendo. Então ela voltou à infância e a ressignificação dos traumas da infância foi que os pais fizeram o melhor que eles podiam. Isso é uma verdade. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. Então entender isso é um passo importante em um nível cognitivo e pode trazer algum acalento emocional. Mas isso está longe de dar voz a como aquela criança se sentiu e todos os resíduos traumáticos devido às situações que ela passou. Então logo o trabalho de ressignificação, quando nós falamos de trauma, ele é muito incompleto. É muito importante que você entenda que não tem como mudar o que aconteceu. Tem como mudar o meu relacionamento em relação ao que aconteceu. Porque o que aconteceu, está acontecido. Isso nem estou falando de linhas que prometem limpar traumas, apagar traumas. Cuidado com isso. Se você estudar um pouco de traumatologia, você vai ver que isso não é saudável. E eu vou te dizer o porquê em mais um exemplo. Bom, eu lembro que eu passei uma experiência bastante profunda. Eu sou terapeuta desde 2008. Esse ano completa 16 anos. Então de 2008 a 2013, eu vinha passando por muitas linhas, eu vinha estudando muito e já tinha encontrado linhas que falassem sobre traumas. O que nós conhecemos hoje como o campo informado sobre trauma, o trabalho, trauma informat. Ok? Então realmente muitas informações valiosas vieram para mim naqueles cursos que eu fazia. Eu sempre me submeti à terapia com os meus professores. E eu trabalhei muito dos meus traumas. E nesse campo de traumas, nós não usamos a palavra ressignificar. Nós usamos a palavra negociar, reprocessar, metabolizar os nossos traumas. Porque realmente existem componentes biológicos. E eu via avanços na minha vida. Mas um fator curioso. Eu não acreditava que eu tinha traumas, por exemplo, de gestação nem nascimento. Por dois motivos. Um era que meus pais diziam que meu nascimento havia sido tranquilo, apesar de uma cesárea. E um outro motivo é que em nenhuma dessas terapias, que eu já julgava elas profundas, eu tinha chegado a alguma questão de nascimento ou até mesmo gestacional, mesmo tendo me submetido a regressões dentro do útero. Várias coisas aconteceram comigo que não foram interpretadas por aquele profissional que não reconhecia os sinais de traumas e gestação, por exemplo. Então logo eu achava que eu não tinha. Até que no ano de 2013, eu tive o meu primeiro contato com o campo da psicologia pré-hiperinatal e também do trabalho somático pré-hiperinatal. Logo, no quinto dia daquele treinamento, eu fui submetido a uma postura e alguns toques, e por isso que a gente chama de terapia somática, porque não é só uma terapia falada, e nós utilizamos muito o corpo nisso. Se desdobrou ali um trauma enorme a partir da minha cesárea, que realmente eu conhecia aquelas sensações e havia me bloqueado numa outra profissão que eu tinha, que era atleta profissional, e aquelas sensações sempre estavam presentes nos jogos importantes, impedindo eu de chegar nos meus sonhos, o que me levou a uma depressão que logo me levou ao caminho da terapia. Por que eu estou te contando isso? Ao fazer aquele trabalho somático, eu percebi que minha vida mudou em um nível que eu nunca havia imaginado, e eu, na verdade, nunca havia experimentado antes. E justamente nesse ano, ou seja, 11 anos após aquela experiência, eu estava em uma outra especialização pré-hiperinatal, e logo no primeiro dia, aquelas velhas sensações deram o ar da graça, elas retornaram. E olha que eu tinha voltado ao meu nascimento várias outras vezes e trabalhado vários outros pedaços, mas aquela sensação estava lá de novo. Imagina só se eu coloco na minha cabeça, eu já ressignifiquei esse trauma, eu ia ficar lutando com as minhas sensações, mas o meu aprendizado é bem diferente, porque um trauma pode ser desse tamanho. E quando ele surge, podem ser pedaços daquela experiência. E traumas precoces, como os de gestação, de nascimento e logo após, residem no campo da memória implícita. Pense, quando nós estamos dentro do útero, nascimento e logo após, nem existe uma cognição ainda. É uma fase pré-verbal, pré-cognitiva, então tudo está armazenado na nossa biologia, para ser mais específico, no nosso corpo. Por isso que a terapia precisa ser somática. Então, eu ficaria em uma batalha, uma vez que não, agora eu ressignifiquei isso. Mas eu aprendi que, poxa, pode aparecer um pedaço dessa experiência, um significado implícito que eu ainda não toquei. E eu tinha já, depois daquela primeira experiência, tocado outras questões emocionais, que não eram, vamos dizer assim, tão pesadas, era algo mais leve, e foi tudo muito bem. Até que eu tive essa experiência das minhas sensações aqui, do meu lado direito, me visitarem de novo. Isso era devido a um choque de anestesia, lá da minha cesárea, que eu já havia trabalhado. E olha que eu percebi muitas mudanças. Mas por não achar que eu tinha ressignificado, e olha só como faz a diferença, porque se essa experiência está me visitando de novo, talvez ela queira me contar um pedaço residual, que ainda não conseguiu ser elaborado, liberado do meu sistema nervoso, do meu corpo, ou essa parte quer me contar algumas histórias que eu ainda não sei. Então eu passei todos os dias desse novo treinamento, dessa especialização, e nós fizemos um trabalho somático, e eu não estava no meu nascimento. Vieram informações do meu pós-nascimento também, quando me separaram da minha mãe, porque eles não me deram, não me entregaram para a minha mãe. E olha que essa informação eu nem tinha, meus pais nunca me contaram. Eu fiquei muito tempo separado da minha mãe no berçário, porque ela também não se encontrou muito bem após a cesárea. Então, todo aquele gap entre bebê e mãe, eu nem sabia que tinha impactos dentro de mim, e também existiam resíduos que tinham se acoplado ao choque de anestesia. E por ouvir o meu corpo, nós chegamos em um pedaço tão importante, foi uma liberação tão profunda, tanto a nível emocional, a nível biológico, eram tantos espasmos e reorganização biológica, sem contar a leveza e todo o gás, o mais ânimo de vida que eu tive, depois daquela experiência. Sempre que a gente executa esses trabalhos, e faz isso nesse nível profundo, realmente é muito sentido na vida, há diferença. Agora, veja bem, ainda assim, eu não vou dar nem o meu nascimento, nem o pós-nascimento, como uma questão encerrada ou ressignificada. Você está entendendo? Por quê? Porque essas sensações podem me visitar a qualquer momento. E se elas me visitam, elas só estão querendo dizer o seguinte, olha, ainda tem um pedaço residual que precisa ser elaborado, ainda tem algo mais dessa história que talvez você não conheça, não tenha sido tocada, para que ela possa ser liberada ainda. Por isso, existe esse grande problema de dizer, esta questão já está ressignificada. O meu trauma de nascimento, a minha separação está aqui. Você está começando a entender por que a situação não muda, mas o que muda é o meu relacionamento com ela. Então, quando os traumas acontecem, você já entendeu que ele deixa resíduos biológicos, e isso vai incentivar emoções, e isso vai incentivar comportamentos, e o último nível são os pensamentos, são as crenças. Não adianta só querer trocar a palavra de uma crença, ou o significado de uma crença. Você está entendendo que negociar, elaborar, processar um trauma são várias camadas. Bom, pelo menos eu acredito que você esteja compreendendo tudo isso. Por isso que ressignificar questões, como eu falei lá do suco de laranja, do pão integral, do queijo, não tem um trauma envolvido, não tem uma questão emocional envolvida. É dar um novo significado. Mas quando a questão é com traumas, muitos outros significados se expandiram, mas a gente tem que considerar os componentes biológicos mais profundos da experiência. E eu sempre estou trabalhando com clientes, ah, isso eu já ressignifiquei, e aquelas sensações ainda estão lá, querendo contar um outro pedaço da experiência, mostrando que existem pedaços residuais que ainda não foram liberados. Então sim, nós podemos ressignificar ideias e coisas que não são traumáticas, mas quando existem traumas envolvidos, principalmente traumas precoces, como eu disse aqui para você, que a propósito são as bases mais profundas do que nós vivenciamos, estão na gestação, nascimento, e logo após, pense numa casa, nas suas estruturas, nossa base emocional, comportamental, já foi definida logo após o nascimento. E na infância, sim, existem eventos importantes, traumáticos também, mas eles vão se juntar a tudo que aconteceu antes, como aquilo que já aconteceu antes, trazendo para uma influência. Por que eu estou te contando isso? Antes de mais nada, se você curtiu esse conteúdo, dê o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu sei que falar de ressignificação sempre é muito polêmico, mas aqui eu estou te dizendo onde a ressignificação pode ser útil e onde a ressignificação pode atrapalhar a sua cura. Então nós estamos indo muito além da ressignificação aqui. E eu te contei sobre esses traumas de gestação e nascimento porque nós temos uma experiência autoral que é a vivência pré- e perinatal há mais de uma década, recebendo grupos pequenos e pessoas em uma imersão presencial de três dias, onde nós vamos trabalhar de forma somática todos aqueles acontecimentos, esses que você tenha consciência que a sua mãe ou alguém te contou sobre as suas histórias de nascimento e outras histórias como a minha que o corpo armazenou e quem está de fora nem imagina o que aconteceu com aquele bebê, aquele feto sendo gestado que com certeza está influenciando a sua vida hoje e você nem imagina como. Caso você queira mais informações aqui abaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para falar com a minha equipe e tirar todas as suas dúvidas e antes de eu encerrar esse vídeo você vai ficar com depoimentos e pessoas que atravessaram essa jornada pré- e perinatal que realmente é um trabalho de mudança de vida muito profundo. Então eu vou ficando por aqui você já sabe onde a gente se vê no próximo vídeo e fique aqui com o depoimento um grande abraço. Porque muitas coisas que influenciavam como eu me comportava e como eu respondia a algumas situações que eu achava que era por um motivo era por outro por esse outro que eu descobri aí a origem. Até falando por minha experiência própria que já procurei eu mesmo através de livros me entender me curar através de outras terapias e não desfazendo de outras técnicas outras terapias mas eu acredito que aqui você vai num momento onde as coisas se formaram e a partir dali é tudo reativo. Então através de outras abordagens você vai meio que indo de trás para frente nunca chegando às vezes próximo ali da origem. Quem está buscando se aprofundar na própria história e fazer uma descoberta de si mesma essa experiência é muito válida e absolutamente única. Acho que é um trabalho que não se encontra em outro lugar. É um núcleo muito pequeno de pessoas que proporcionam isso e o Manuel faz isso como ninguém. Tenho certeza. Bom, a diferença dessa vivência em relação a outras que eu vivi que eu tive a oportunidade de realizar é a profundidade. Essa vivência é uma vivência singular é uma vivência muito profunda conduzida com muito cuidado pelo Manuel Augusto por toda a equipe e sem dúvida nessa vivência a gente consegue acessar camadas mais profundas do nosso nascimento da nossa história que começa a partir do útero. Tinha depressão já fazia acho que 13 anos já tinha feito várias terapias até que me falaram sobre o trabalho do Manuel porque me falaram assim parece que é uma coisa mais profunda que a gente não está conseguindo achar a explicação aqui assim tão fácil e na vivência pré-iperinatal lá eu encontrei um lugar em mim onde senti essas dores aonde eu saí de lá já encontrei um lugar muito maravilhoso dentro de mim e saí de lá já sem tomar os remédios e aí depois passei por um processo de ir tirando aos poucos com um médico uma médica eu acho que é uma viagem maravilhosa você entrar dentro desse mundo porque dentro do útero você você nem imagina tem coisa que você nem imagina que você viveu e aí Legenda Adriana Zanotto